Foi verdadeiramente já com prestes a entrar para a faculdade, quando tive que fazer uma opção, finalmente, para o ensino superior, que decidi fazer o teste também na faculdade para o direito, mas na altura não propriamente por ter uma faculdade de ser advogado por qualquer uma das profissões fraenses, mas verdadeiramente porque entendi que as doenças que eu tinha eram próprias para fazer o teste, tinha que fazer o teste em alguma universidade, e na verdade do ponto de vista de saída pelos profissionais, o direito tinha muito mais do que a história já era professor na altura, portanto ainda conheci o ensino de base, e sabia que as condições profissionais dos professores eram bastante difíceis, e de qualquer modo poderia continuar a ser professor, apesar de estar a estudar direito. E não se arrependeu da escola? Não, não arrependi, e antes pelo contrário. Qual foi a sua primeira, por seu primeiro emprego, começou a portar aulas, foi a primeira atividade? Ah, profissionalmente, com certeza, profissionalmente foi a dar aulas. Você foi a dar aulas muito novo? Ah, sim. Depois foi-te a dar aulas em quantos cursos? Depois, trabalhei durante vários anos como docente, depois acabei sempre na escola pública, mas também, mais tarde, houve toda uma necessidade de aderir no ensino privado. Portanto, o que aconteceu depois, assim, muito rapidamente, em resumo, é que, a meio do curso de direito, já pelo segundo, a passar para o terceiro ano, acabei de perder o emprego, fiquei em um período de desemprego, com muitos queridos mais negres da minha vida, porque foi muito extrema carência, e depois, finalmente, consegui, com a ajuda de colegas e de pessoas amigas, que me consegui encontrar um lugar, e teve muito, de facto, as pessoas que, na altura, dirigiam esta empresa e que me deram a oportunidade de continuar a estudar, apesar de estar ligado a uma empresa privada, era um grupo empresarial, também na sede do grupo intercomercial, que eu trabalhei, era um grupo que tinha várias, digamos, várias áreas de atividade, trabalhava na indústria, trabalhava no ramo de transporte e da prestação de serviços, outros, quer ainda no domínio, no domínio da consultoria, inclusive, e eu entrei para este grupo como um assistente jurídico, não é? Tinha advogados séniores, que eram avançados da cor do grupo, e eu, portanto, era um assistente. Uma espécie de malefício social entre nós. E é ela que, justamente, leva a que, digamos, se perpetua uma ideia do que o centro público, por essa estabilidade, essa falsa estabilidade, na verdade, é o melhor setor e, obviamente, a grande maioria da juventude e não só, se sente, digamos, por essa razão, não teria até traída. Eu diria, se sente direcionada, quase que, digamos, uma força innotável para garantir que entre com o setor público. E sempre que se está no setor privado, se entende como um setor de Estado. Isto porque a nossa concessão de país é uma concessão de que o país se realiza pelo Estado, porque é uma concessão extremamente ultrapassada e que, curiosamente, se afasta do desígnio republicano, sendo o nosso uma república. Portanto, o país se realiza pelos cidadãos, não pelo Estado. O Estado é por ser os cidadãos e não ao contrário. E nós não nos conseguimos libertar disto. Por isso, não percebemos que o indivíduo, o objetivo do Estado é realizar os indivíduos, não é realizar-se a si próprio, é realizar os indivíduos. Os indivíduos devem ser foco e a vocação matricial do Estado numa privada sociedade. E esse é o desígnio republicano. O Estado privado não é exaltado meritoriamente. Nós exaltamos pouco o setor privado. Então, ele está hoje caracterizado, está quase caricaturizado como uma saída, digamos, do último recurso. E mais do que isso, e mesmo quando estamos no setor privado, temos que estar necessariamente no setor privado ao serviço de alguém. Pode muito pouco ser aprendido no self-employment, no emprego próprio, ou pelo menos na ideia do empreendedor. Agora está em voga, estamos a fazer o léxico cotidiano. A palavra de empreendedor, durante muito tempo, nem sequer, era uma expressão que usávamos com frequência. Não só porque nós falávamos primeiro de um empresário do que de um empreendedor. Eu não sei como é que nós percebíamos que existiam empresários que não tivessem a vir empreendedores primeiro. Mas, exatamente, porque mais do que estar só no léxico, é preciso de algumas coisas. O processo também já estava entendendo na prática, não é? Já falei assim. É, mas é um processo em que há os aspectos educacionais. Aliás, eu acredito que a educação é a nossa chave e a nossa morrer de salvação. O indivíduo se valoriza por aquilo que sabe, por aquilo que defende, por aquilo que acredita e que deve perseguir determinados valores para a sua realização. Obviamente que estes valores, muitos deles são eminentemente éticos. Valores como do trabalho, são éticos. Valores como a defesa da liberdade, enquanto que uma defesa da liberdade é o indivíduo, ao mesmo tempo, assumir a dicotomia de que se eu tenho liberdade, tenho o quê? Responsabilidade. Porque a minha liberdade não se realiza sem a minha responsabilidade. Porque eu sou tão livre quanto responsável. E portanto, e que deve ter um papel ativo na sociedade. Isso tudo são valores éticos, que vão, digamos, consultar, vão justificar, inclusive, uma intervenção política e socialmente ativa desses indivíduos. Porque se diz que nós somos passivos. Muitas vezes costuma-se dizer que é um plano muito calmo, um plano muito passivo, muito inerte. Há aqui uma ideia de que somos muito aliados àquilo que é o nosso designio social. Mas isso já se responde à verdade. E só quando as coisas nos topam eminentemente na pele, só quando estamos... Com os mexemos. Com os mexemos. Com os mexemos. Com os mexemos, muitas vezes já tarde. Por exemplo, somos capazes de ver um vizinho a jogar bicho para as ruas durante décadas, anos. E só no momento em que apareceram bichos, digamos, pradas nas nossas casas, é que vamos falar para o vizinho. Em momento nenhum conseguimos desantecipar-nos, no sentido de que isto vai acontecer. Porque sentimos, digamos, sentimos um bocado retraídos, do ponto de vista da intersecção social. E isto é algo, digamos, que se culpiva também. Ora, eu, em experiência, vivenciei processos, no âmbito das instituições que mencionou ontem, particularmente, no âmbito do projeto da reforma tributária, que foi um projeto ambicioso, do ponto de vista do republicamento, que levou até mais de 600 quadros novos, integrassem em... Nós já tem. Nós construímos uma grande metade da AGT, porque nós fizemos a intersecção politária, digamos, e integrando os serviços financeiros, os serviços fiscais, e este grupo de... Muitos destes quadros, não é? São quadros que se formaram aqui no país, nas nossas universidades. Outros tantos vieram de fora. Mas a verdade é que eu tive a oportunidade de experimentar, de experienciar, um contato com esta juventude, e de ficar muito bem impressionado. Acho que bem direcionado. E aí está, são os estímulos certos mesmo. Com os estímulos certos conseguem-se fazer... Nessa medida, foi um processo muito recompensador. Foi, para mim, teria a dizer que foi a emoção da minha vida até o momento, pelo menos. Porque é extremamente catificado quando nós percebemos que pessoas que apostámos, numa fase em que elas eram, digamos, em que elas estavam a experimentar os seus primeiros passos profissionais, e que, de fruto de um acompanhamento, de fruto dos estímulos que conseguimos dar também a estas pessoas, elas próprias perceberam o caminho certo que deveriam trilhar. E trilharam, de facto. Trilharam com esforço, sacrifício, admiração, empenho profissional e académico. E estão, digamos, e hoje conseguimos considerá-las como do melhor, conseguimos apresentá-las como do melhor que a Angola tem, ou como exemplos do melhor que a Angola tem para dar, do ponto de vista da apresentação dos seus quadros. Obviamente que estas crianças foram no setor público, mas estou certo que ninguém não fez o lado. Há, obviamente, muitos mais isentes, quer ao nível público, quer ao nível privado. Mas eu estava a falar de tudo o que vivenciei e fiquei muito bem impressionado. E acho que aquele é o caminho. Esta atualização do capital humano é o caminho, certamente. Aliás, não é à toa que, na promoção dos próprios valores na altura da Constituição da AGT, nós promovemos com muitos principais, digamos, valores, e daqueles que fica registrado, do ponto de vista estatutário, ou se quisermos, é exatamente essa valorização do capital humano. E eu quero que ele vá sempre que possa influenciar alguma instituição na determinação daquilo que são os seus valores, continuem a achar que é a aposta, essencialmente, das pessoas. Mas, acredito que este, já o disse mais de uma vez aqui no meu longo destino da lista, que, para mim, as pessoas sempre têm o primeiro lugar. É possível atingir o sonho angolano. Exato. Existe um sonho angolano. Também. E o que é que se traduz este sonho angolano? Não é? E esta referência não deve ser artificial. O sonho angolano é o quê? Qual é o sonho angolano? É o meu sonho. É o sonho do Gilberto. É o meu sonho. É ter conseguido fazer o caminho que fez, e hoje está numa posição que pode devolver à sociedade aquilo que foi dar também. Não tem só a ver com ter casas ou ter caras. Não, absolutamente. Absolutamente. O meu sonho é realizá-lo num país realizado.